Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana aqui nas nossas redes sociais. A gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conversando com conselheiros, procuradores, auditores, abrindo as portas do Tribunal para você. Hoje, no nosso programa TCM Notícias, entre outros assuntos, nós vamos falar que 192 municípios goianos não divulgaram o Plano Municipal de Educação e tem mais ainda sobre creches. Como está essa situação, como está a transparência nas prefeituras goianas? Vamos mostrar também para você sobre como acessar os servidores públicos do TCM, o chat DOC. Tem muito mais aqui no nosso programa TCM Notícias, que está começando agora. Olha, em nosso primeiro assunto, 192 municípios goianos não divulgaram o Plano Municipal de Educação e 209 a lista de espera para creches e pré-escolas. Quem falou sobre estes assuntos foi a Auditora de Controle Externo, Fernanda Naves, coordenadora da Comissão Multidisciplinar específica de Educação do TCM? Veja. O TCM encaminhou essa semana o ofício circular número 75 de 2024, assinado pelo presidente Joaquim de Cássio e pelo conselheiro Fabrício Mota, comunicando os resultados de um levantamento que foi feito pela Comissão Permanente de Educação do TCM nos portais de transparência dos municípios goianos relativa à dimensão educação. Eu ressalto que a diferença desse relatório que nós fizemos com aquela avaliação anual que o TCM faz é que aquela avaliação anual ela dimensiona 21 campos, 21 dimensões, enquanto que a nossa especifica apenas educação. E na dimensão educação são encontradas duas perguntas. A primeira é se o município divulga os planos, o plano municipal de educação e o respectivo relatório de monitoramento e avaliação de seu plano municipal de educação. Aqui eu friso bastante que não é apenas divulgar o plano municipal, porque o TCM sabe que todos os municípios têm um plano municipal de educação, mas o que detectamos é que os municípios não fizeram, a maioria, a maior parte dos municípios não fizeram e não divulgaram o respectivo relatório de monitoramento e avaliação deste plano. Ou seja, uma lei que ficou aí sem, talvez, sem cumprimento e sem monitoramento por parte dos municípios. E a segunda pergunta é se o município divulga a lista de vagas em creches e pré-escolas e os critérios de acesso a essas vagas. E a motivação nossa da Coeduc para fazer esse relatório se baseou no baixo nível de transparência da dimensão educação. Como eu disse, o relatório, o levantamento anual que o TCM faz avalia de 21 dimensões e dessas a educação é a menos transparente. E aí os resultados do levantamento revelaram que 192 municípios não divulgam o plano municipal e os seus relatórios, os respectivos relatórios de monitoramento e avaliação. Enquanto que 209 municípios não publicam a lista de espera em creches e pré-escolas e o critério de acesso a essas vagas. Foi um ponto de preocupação da comissão verificar que a educação é a dimensão menos transparente nos portais dos municípios goianos. Isso evidenciou uma necessidade dessa ação indutora que o TCM se propôs a fazer nessa semana. Eu ressalto que, embora esse ofício tenha um caráter recomendatório para que os secretários municipais de educação observem que o seu município figura nessa lista e procedam às adequações necessárias em seus sites, ele tem um caráter recomendatório e não punitivo neste ano, mas para 2025 essa dimensão vai ser novamente avaliada e esse ponto pode vir a ser um ponto de controle e de fiscalização no futuro. E dúvidas sobre o atendimento do ofício circular podem ser encaminhadas para o e-mail da comissão de educação que é o coeduc.tcmgo.tc.br. Qual é a recomendação do tribunal? Sim, o tribunal recomenda aos secretários municipais de educação que adotem medidas para melhorar a transparência em seus sites, ressaltando a importância da divulgação clara dos dados educacionais com a divulgação dos planos municipais de educação e os respectivos relatórios de monitoramento e avaliação e a divulgação da lista de vagas em creches e pré-escolas, bem como o critério de acesso a elas, porque esses pontos são pontos que estão na Constituição e na lei e devem ser atendidos por todos os municípios goianos. Você viu aí quanto é grave este assunto, a falta de transparência em 209 municípios goianos e entre outros 192 com relação ao plano municipal de educação. Nós vamos continuar sobre estes assuntos no nosso programa TCM Notícias, porque até 2025 há uma nova normativa do TCM e de continuar fiscalizando esse trabalho das prefeituras e câmaras municipais. Agora vamos com a votação da primeira câmara. A primeira câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 34 processos das pautas nº 37 e nº 128 na sessão de terça-feira, 8 de outubro. Participaram o presidente Daniel Goulart, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Pedro Bastos, o procurador de contas José Américo da Costa Júnior e a secretária de plenário Lorena Simão. No julgamento da cidade de Padre Bernardo, a primeira câmara aprovou o voto do relator conselheiro Sérgio Cardoso pela legalidade do processo seletivo simplificado com a rescisão dos contratos temporários e a imediata convocação dos aprovados. A sessão remota foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. E o presidente do TCM, vice-presidente da Atricom, Joaquim de Castro, participou em João Pessoa, na Paraíba, da terceira reunião da diretoria da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Joaquim de Castro falou sobre este assunto. Altamente produtiva, o presidente Edilson tem um poder enorme de expor com clareza os pontos importantes. Ressalto aqui a questão do Infocontas, que foi o último item, que é importantíssimo para a Atricom. A questão de divulgar as boas práticas e as evidências do MMD. E também a questão do portal da transparência, o Programa Nacional de Transparência. Então, tudo isso são afetos e outros de ordem geral, ou participação de todos. E isso faz com que a Atricom cada vez possa seguir o seu caminho, fazendo com que o sistema Tribunal de Contas possa cada vez mais se fortalecer. Quem também esteve em João Pessoa foi o conselheiro Fabrício Mota. Ele participou do 38º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, que discutiu, entre outros temas, o controle de políticas públicas pelos Tribunais de Contas. Vamos ver. E as evidências em políticas públicas? Nós já sabemos do que estamos falando em políticas públicas. O professor Adriana trouxe o assunto. O professor Maria Paula Dallaribut resume muito bem. É o Estado em ação. Então, não estou falando só da licitação para comprar o medicamento. Estou falando também da entrega. Não estou falando só da escola disponibilizada, mas de como a educação foi planejada para dar resultado. Estou falando de um problema identificado, colocado na agenda, estudadas as alternativas, escolhidas umas, depois acompanhadas, monitoradas e avaliadas. É claro que tudo isso se insere em uma moldura fática, uma moldura contextual. E nós não podemos esquecer que o nosso Estado traçou o constituinte compromissos maximizadores. Nossas políticas públicas se desenvolvem em um Estado social e democrático de direito. Nós temos direitos fundamentais que condicionam, inclusive, relações privadas. E nós temos também os objetivos da República. E, de certa forma, toda e qualquer atuação do Estado e do Estado de Administração Pública deve se conectar com os objetivos da República. Notadamente, diminuir as desigualdades sociais regionais e promover o bem de todos. Acompanhe agora a votação do Pleno. O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 50 processos da pauta nº 129 na sessão de quarta-feira, 9 de outubro. O presidente Joaquim de Castro comandou os trabalhos com a participação dos conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valcenor Brás, Sérgio Cardoso, Humberto Aydar, dos conselheiros substitutos Flávio Luna, Laércio Guedes do Amaral e Pedro Bastos, do procurador-geral do Ministério Público de Contas Henrique Pandim e do secretário de plenário Gustavo Mello Parreira. O conselheiro substituto Maurício Azevedo participou remotamente. Novamente, professores de Valparaíso, em torno do Distrito Federal, vieram ao tribunal acompanhar de perto a votação de processos de aposentadoria. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do tribunal no YouTube. TCM, o tribunal a serviço da sociedade. Olha, o Tribunal de Contas criou o chat doc para otimizar o trabalho de análise dos processos. Veja com o auditor de controle externo, Robson Cardoso. O chat doc pode ser acessado através do ícone monitor, que fica na área de trabalho de todos os computadores, através do menu hub de aplicativos e no ícone do chat doc. Qual a melhor forma de realizar perguntas para o chat doc? O chat doc funciona no formato de perguntas e respostas, onde você faz uma pergunta para o conteúdo do arquivo que você fez o pilote e o chat doc vai responder em linguagem natural. Quais as melhorias nós podemos esperar para o chat doc? Já temos várias melhorias previstas. Uma delas é possibilitar fazer o pilote de arquivos no formato doc e docx. Outra melhoria vai possibilitar a autenticação dos usuários para poder disponibilizar o chat doc para os usuários externos. Uma outra melhoria que está planejada é o chat doc informar de qual parte do documento que foi extraído a resposta para o usuário. Também será desenvolvida uma interface para coletar o feedback do usuário, para ele informar se a resposta foi satisfatória ou não. E, por fim, a gente prevê também uma integração com outros sistemas do tribunal. E agora a votação da 2ª Câmara. Em sessão remota realizada na quinta-feira, 10 de outubro, a 2ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 69 processos das pautas nº 32 e nº 130. O conselheiro Humberto Aydar presidiu os trabalhos com a participação dos conselheiros substitutos Flávio Luna, Laércio Guedes do Amaral, do procurador do Ministério Público de Contas, Regis Gonçalves Leite e da secretária de plenário, Daniela Diniz. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Olha aí, estamos encerrando o programa TCM Notícias dessa semana. E você viu aqui assuntos importantes, como, por exemplo, 192 municípios goianos não divulgaram o Plano Municipal de Educação e 209 a lista de espera para creches e pré-escorpes. É a falta de transparência nos municípios. E o TCM está acompanhando este assunto bem de perto. Nós falamos também da participação do presidente Joaquim de Castro no encontro da Apricom, do conselheiro Fabrício Mota e muito mais. Olha, nós estaremos de volta com outros assuntos. Fique aqui com os nossos contatos, ligue, participe, dê a sua sugestão. A gente ia fiscalizar o seu município. Isto é muito importante. Como eu disse, na próxima semana, nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias. Até lá.